A Banalidade do Mal É que durante vários vídeos eu me perguntei qual é a origem do mal Obviamente já sabia a perspectiva da história da filosofia Principalmente a Agostinho que disse que o mal é a ausência do bem Isso aí é praxe No curso de filosofia todo mundo aprende isso Mas dentro da história da filosofia Será que existe alguma outra opção para pensar o mal Não como algo que represente uma negação da substância Mas como uma substância Quando você olha ao redor do mundo Você logo vai perceber que o mundo não é bonzinho Que o mundo tem coisas terríveis Quando você liga o programa de televisão Na Record, na Bandeirantes Aqueles programas policiais Você logo vai perceber Como é terrível Não só as coisas que ocorrem ao nosso redor Em relação à natureza Mas a própria índole humana Então, C.S. Luz dizia Já tentando responder essa questão Relativa ao sofrimento e até a odisseia no cristianismo Que a vida O próprio mundo mesmo Ele é agridoce Por um lado Você tem a percepção que está tomando Uma espécie de vinagre Amargo Ruim Por outro lado Você acha que está Se abastando de mel Porque ele tem um lado doce Mas assim é o mundo Com essas polaridades distintas Às vezes excedida por um lado Ou por um outro E às vezes enganando É tipo aquele cara que ganha na loteria E no outro dia Morre por conta de invejosos Então você sabe como que é o mundo Não precisa ficar tentando filosofar A respeito de uma coisa Que é palpável E que é muito objetiva Que todo mundo está vendo E pensar o mal Então na filosofia É fundamental assim como pensar o bem Mas obviamente Quando você fala da negação do bem Você já está falando dele mesmo Inevitavelmente Mas hoje a ênfase é essa Qual é a origem do mal E o que significa A banalidade no mal Na filosofia Do século XX Em vista Dos totalitarismos Relativos A Stalin E Hitler Então vamos lá A primeira coisa Que eu vou trazer aqui São as concepções relativas A história da filosofia Usando a enciclopédia Nicola Bagnano Que traz aqui O verbete E que vai trabalhar isso De acordo Com as principais ideias Em relação a isso Então quando você pensa Por exemplo O mal Você pode pensá-lo De maneira metafísica Ou de modo Como diz o autor Subjetivo Que está mais vinculado A modernidade E principalmente As filosofias contemporâneas Também Na metafísica Você pode pensá-lo Como substância Ou como um não ser A negação da substância Então o Abagnano Ele vai falar primeiramente Dos estoicos Obviamente que você já vê Uma certa diretriz Dessas ideias Lá em Parmênides Que vai falar do ser E do não ser Inclusive eu já fiz um vídeo Um vídeo não Um áudio Sobre o estudo do ser Dentro do aspecto Que vem antes da ontologia Porque aí é a descoberta De Parmênides Infelizmente Ficou muito grande E ficou meio complexo Assim Eu achei melhor não postar Vou fazer outro depois Mas Você já tem uma noção Porque pra quem já viu Meu canal constantemente Já viu um vídeo de Parmênides E de outras ocasiões Que eu falei sobre isso O ser é E o não ser nada é Diria Parmênides Então Esse insight filosófico Que vai basicamente Estruturar toda a tradição cristã Referente a esse termo A esse conceito de mal Mas veja Começa antes Da tradição cristã filosófica Que você tem lá No século IV em diante Que a gente poderia dizer De certo modo Começa com Agostinho Claro que Origenes Já era um pensador Nesse estilo Mas a gente coloca Agostinho como O grande filósofo O grande primeiro Filósofo cristão Da antiguidade E aí Quando você pensa Então No aspecto metafísico Mal Para os estoicos Os males Eles não seriam Realmente males Digamos assim Algo que só existe Com um motivo Que vem a detrair A própria vida Ou a própria essência da vida Os males Portanto não são Exatamente males Eles seriam Na verdade Necessários Para todo o contexto Da ordem Daquele logos Imanente Que é a perspectiva estoica Segundo eles Não haveria verdade Se não houvesse mentira E assim o mal Faz parte da ordem E da economia Do universo É uma questão até De contraste Quando você olha O sol nascendo Ou na verdade Você logo percebe Que a luz invade as trevas Mas há aquele contraste Que gera uma certa beleza Porque se fosse só luz Que beleza haveria Em relação a tudo Que existe Ou como essas coisas Se tornariam plurais Aos olhos De quem Quereria vê-las E aí para Marco Aurelio Que seguia Essa linha de pensamento Já que ele era romano Não necessariamente Todos os romanos São ou eram Estoicos Mas o estoicismo Era muito popular Em Roma Até fazendo Antagonismo A filosofia Do prazer Do prazer Do hedonismo E aqui Marco Aurelio Vai dizer o seguinte Que o próprio queixar-se É como que Uma condenação Contra o todo Em via de nossos Desejos egóicos Mas aí também Gera uma certa pergunta Para o Marco Aurelio Porque se o egoísmo É um mal Pior do que Os males da vida Que na verdade São bens Dentro da ordem Ué O egoísmo também Não estaria dentro Dessa ordem Ou o egoísmo É um tipo de mal Que não está vinculado A ordem Daqueles males Que contrastam o bem Fica a pergunta aí Eu não sou especialista No estoicismo Ou na escola de estoar Então Inclusive eu vou fazer Um vídeo depois Sobre estoicismo Os vídeos que eu fiquei devendo Para as pessoas que me pediram Fica tranquilo Que eu ainda vou fazer Fica calmo É porque tem certos assuntos Que acabam se tornando Contingenciais E eu achei que esse tema Era fundamental Para a gente falar aqui hoje Certo? Bom E aí entra os neoplatônicos Plotino Digamos o mais importante deles Vai dizer que o mal Existe Naquilo que não é Porque Platão Quando fala de Ou quando tenta corrigir A prescrição Parmenídica O ser é e o não ser nada é Ele vai falar O mal não ser nada é Ele já está sendo Alguma coisa Então Plotino Em vista dessa correção Que ocorre na história Da filosofia de Parmênides Até o seu tempo Que ele é bem posterior A Platão Por isso que ele é Um neoplatônico Ele vai dizer O mal existe Só que existe Naquilo que não é Certo? Então essa dívida Agostinho toma de Plotino De certo modo Por causa da ênfase Então o mal seria Um não ser Partícipe Do não ser Só que aí o Plotino Vai um pouco além Porque ele conclui Que o mal É a própria Matéria E aí entra o problema Porque isso É uma ênfase Órfica Da tradição Dessa religião Antiga Grega Que envolve De certo modo Platão Platão não depende Do orfismo Pelo amor de Deus Mas teve uma certa Influência E o neoplatonismo Também teve essa influência Matéria É um não ser Matéria é ruim Certo? Não tem o que lhe possibilitaria Participação no bem Então ele é ruim E aí a identificação De mal Como não ser Acaba sendo retomada Depois pelos cristãos Com o advento O fenômeno cristão Que cresce e se desenvolve Isso você vê Em origines Primeiro E depois em Agostinho E Agostinho É quem difunde mesmo Essa ideia Do mundo ocidental Então quero que você entenda Que essa ideia Não é original do Agostinho Mas ele Herda isso E o modifica Porque pra ele A negação O mal Como negação Do bem Como não Substancial Não implica A própria matéria Agostinho Ele até De certo modo Recebe a influência Assética Dos gregos Lembrando O ascetismo Não é tradição Julioico-cristã O ascetismo É principalmente Tradição greco-romana Tá mais na tradição Helênica Isso daí Tá Muito forte Nessas religiões Que não eram públicas Como no caso Do ofismo E o próprio pitagorismo Também tinha O seu excesso De busca Da ascensão Que é o que significa Assetismo Então Agostinho Tinha um pouco disso Mas ao mesmo tempo Ele pensa Poxa Se Deus criou o mundo E ele criou o mundo Criou o homem com o corpo Ele criou as coisas Então quer dizer A matéria não necessariamente É ruim Tudo E aí Agostinho vai falar Tudo que tem substância É bom Logo O mal só pode ser A ausência de substância E a corrupção desta Ou não da sua própria substância Mas da estrutura dos seres Ok Então quando você pensa Numa Sei lá Numa mesa O buraco na mesa É um mal Mas ele é uma ausência Então é uma corrupção A ferrugem no ferro É um mal É uma corrupção Daquilo que teria Que seria um ser Ok Então a matéria Não necessariamente é um mal O corpo não necessariamente é um mal É engraçado Quando você pensa em Plotino Tentaram fazer uma escultura De Plotino E ele falava Nem a pau que vocês vão fazer isso Porque se eu já tenho Ranço no meu próprio corpo Essa carcaça Que ele poderia até dizer Me prende Já que ele tem uma centelha divina na alma Os gnósticos também Seguiam essa prescrição Porém Plotino critica também Os gnósticos por outros motivos Que é aquela miscelânea Que a gente já conhece Que ele julgava arbitrária Mas de qualquer maneira Ele não queria De modo algum Ser retratado Até porque ele pensava Olha Isso aí Não é algo Que me seja agradável Porque é a razão Que me importa Que está lá Nas emanações eternas Outro autor Importante Ainda dentro do cristianismo O Oeste Ele seguia esse ideal Dizendo que Deus Não criou o mal E que este mal É o nada Mesma coisa Depois na Escolástica Nos seus primórdios Você vê Anselmo Seguindo Agostinho No judaísmo Você vê o Maimonides Que segue também A mesma tese De que o mal É a ausência do bem Você depois tem Alexandre de Halles Alberto Magno E Tomás de Aquino Que corroboram Com esse ponto de vista Agostiniano Cada um dando Seu próprio acréscimo Sua própria Adequação Ao contexto Da sua filosofia O mal é A ausência do bem Invariavelmente Mas lembremos Uma coisa importante Que o Abagnano Enfatiza aqui Que ele diz Que o verbo ser Para essa tradição Ele pode se referir Ao mal também Ok Mas apenas no sentido Da verdade De uma proposição Quando você fala A cegueira é Do olho Representando o mal Do olho Você está falando O mal como um ser Mas quando você fala O ser é E o não ser nada é Bom O não ser acaba sendo Ele existe Mas aí a ênfase é Na realidade A ausência No contexto A gente pode até Colocar linguístico A gente pode tratá-lo Como um ser Ok Então essa ênfase é importante Posteriormente Um autor chamado Pierre Bell Acho que é assim Que pronuncia Ele é francês Fala da compatibilidade Do mal Em todas as suas formas Isso com a Onipotência divina Talvez ele se remetesse Aquele versículo De Isaías Que diz que Deus Cria o mal Só que quando você Faz exegese Desse texto É fundamental entender Que o contexto Está dizendo o seguinte Deus cria a paz Ou dá a paz Enfim E cria o mal Significando E aí depende Da tradução Que você tenha Aquilo lá vai significar Na verdade Ou a palavra mal Mesmo Ou desgraça Basicamente O Isaías está dizendo Deus dá a paz E tira a paz Dependendo da conduta Do povo Ou dos seus próprios Planos De acordo com uma Determinação Então Não é necessariamente Que Deus cria O mal No sentido de que No sentido filosófico Da coisa De um mal absoluto Certo O contexto judaico Tem uma prescrição Muito clara Em dizer que Deus É juiz Então quando ele fala Cria o mal Ele está dizendo Deus pune Basicamente seria isso E aí quando você Vê o que o Pierre Bell Está falando Ele vai dizer Olha Não Deus pode ser o autor Do mal Mas aí cabe saber O que é esse mal Depois você tem Vários autores Mas aqui o que é destacado É o Leibniz O Leibniz mantém O pensamento tradicional Do mal Como ausência do bem Então Deixa eu só ver Se está gravando aqui Para não ter problema Beleza Perfeito Então o Leibniz Ele vê No pensamento tradicional Inclusive da filosofia cristã Que admite A prescrição De Plotino Que realmente o mal É a ausência do bem As considerações de Leibniz Fundamentam Todas as tentativas Posteriores Sobre esse tema Inclusive Enfatizando até a Odisseia Porque Leibniz Vai dizer Que esse é um mundo Possível Sendo um mundo possível Portanto tem o seu bem Possível Nessas doutrinas Então Da tradição cristã O mal Ele continua nulo E o ser Que é a essência Visto como um bem Só que aí ele faz Um contraste Aqui o autor Com a modernidade Dizendo que na modernidade O ser é a racionalidade O dever ser Essa vinculação Que é problemática Para muitos filósofos Inclusive filósofos analíticos Mas você tem Toda essa discussão Já na história da filosofia Muito complexa inclusive Só que quando você Chega em Kant O que Kant vai fazer? Ele vai fazer Uma inversão Copernicana Porque ele considerava Que não é o sujeito Que conhecendo Descobre as leis do objeto Mas sim ao contrário Que é o objeto Quando é conhecido Que se adapta As leis Do sujeito Que o recebe Cognocitivamente Digamos Kant é bem complexo Não adianta a gente querer Falar dele aqui De maneira Muito exaustiva Porque o tema é outro Mas é mais ou menos isso Bom E aí você tem Posteriormente Em Hegel Claro que ainda vou falar De Kant Hegel foi depois de Kant Mas aí cabe salientar O idealismo Deste autor Porque em Hegel O mal ele é entendido Ele é entendido como Vontade malévola Nulidade absoluta Da vontade Então do ponto de vista Desse idealismo absoluto E não só do Hegel Mas de outros autores também O mal apresenta-se Novamente como possibilidade E aí a solução É a mesma Da tradição cristã Quer dizer O mal Como ausência Do bem O próprio Os autores Gentili Crotti Que são autores fundamentais Também na história da filosofia Principalmente na Itália Eles seguem Esse postulado Então quando você vai ver O não ser Continua sendo A representação do mal Que é a nulidade Que é a irrealidade E é uma tese Que sempre retorna Quando se propõe A identidade de ser Em relação ao bem Do mundo Então toda a tradição Da filosofia Atesta essa concepção Que é Digamos assim Assumida Efetivamente Embora já existisse a ideia Mas é contornada De maneira a enfatizar O mal Como ausência do bem Em Plotino Só que tem Um rival aqui Dessa concepção filosófica Dentro da metafísica E o rival Vem do zoroatrismo Certo Da religião persa Por exemplo Quando você pensa Em zoroastro Você vai logo Chegar à conclusão Que para ele Existem Duas entidades Uma é Azura Masta Que é o bem E a outra É Angra Ou Ariman Tem nomes distintos Que é o mal E esse seria O modelo clássico Dessa religião Pode ser que haja mudanças Quantas seitas Surgiram depois Do advento Da religião zoroatrista Da religião Que prega esse dualismo Várias Dentre elas Até o próprio Maniqueísmo Mas a ênfase Inicial era essa E detalhe Que isso não implica A negação do monoteísmo Que é uma coisa Que talvez eu tenha Me enganado Em algum vídeo Que eu falei do zoroatrismo Eu não cheguei A consultar ainda Essa questão Mas não são Duas divindades Que existem no zoroatrismo É uma só Porque a representação Do mal Representa uma Antidivindade Eu não sei se eu utilizei Esse termo Duas divindades Depois eu até vou Pesquisar no meu canal Porque meu canal Já está fugindo um pouco Do meu controle Que já são mais de 200 vídeos Então Mas enfim Corrigindo Caso tenha realmente errado Azura Mazda É bem Angra Mainu Ou Ariman É anti-divindade Então Há um dualismo Mas ao mesmo tempo Não há uma negação Do monoteísmo Só que isso Se a gente for Fazer uma avaliação É ironicamente similar Ao conceito que nega Substância ao mal Porque Se você diz que Um é divindade E o outro não E o outro é anti-divindade Você basicamente está dizendo Que bom Um é substância E a anti-divindade Tem uma outra substância Porque na verdade A anti-divindade É uma potência limitante E essa divindade Seria um deus limitado De certo modo Que dá a ideia Até se a gente for Apelar para uma Ligação Um link Entre o mito De Zoroastro E a física Atual De pensar matéria E antimatéria Que é até um ponto positivo Para o zoroatrismo Você tem matéria Você tem antimatéria E essas duas coisas Se conflitam Mas no sentido Até de se eliminarem Depois O mitraísmo herdou Essas apreensões Do Zoroastro Dentro do mito De Mitra Mitra ocupava Segundo nos diz Plutarco A posição intermediária Entre o domínio Da luz Que é o divino E o domínio das trevas Que é o anti-divino Após algum tempo O dualismo Volta com força Nas perspectivas Das seitas gnósticas Principalmente No maniqueísmo Na verdade O dualismo Sempre foi forte Em várias seitas gnósticas Não só No maniqueísmo Mas com algumas adaptações Que chegam até Uma prescrição Tanto monista Quando você vai ver No valentinianismo Que tem já Uma coisa diferente Não necessariamente A negação De que o corpo É mau E que a centelha de vida É boa Mas dá a entender Uma perspectiva Mais sofisticada Em termos filosóficos Ali E aí A filosofia Enfim Nunca aceita Essa solução Porque ela toma isso Pelo menos Na tradição filosófica A gente está falando Como um todo Em questão de maioria Eles acham Que isso é simplista O zoroatrismo Então não dá conta De explicar o mal Como substância Agostinho mesmo Era maniqueísta Mas na medida Que ele se converte Ou estuda Mais profundamente O neoplatonismo Ele vai chegar A conclusão Que isso é balela Ele foi um dos grandes críticos Inclusive do maniqueísmo O único momento Realmente Que o Abagnano Vai falar aqui Que alguns filósofos Realmente admitiram Substância para o mal É quando esses dois princípios Estavam unidos Em Deus Havendo portanto Uma sofisticação maior Do que a do próprio Zoroastro Por exemplo Tem um autor chamado Jacob Bulma Onde ele diz Que há no mundo Dois princípios Em luta E essa luta É em todos os aspectos Que existem na realidade E aí Esses princípios Estão presentes em Deus Então você tem Amor Ira Espírito E natureza Basicamente Representando bem e mal E eles estariam E vários outros Obviamente E eles estariam ligados Num tipo de luta amorosa É coisa de filósofo Isso aqui Bom São potências Na verdade Que trabalham Sem trégua nenhuma Elas sempre estão trabalhando E detalhe importante Que eu achei curioso Isso Eu não sabia Que a teosofia Ela sempre adotou Essa solução Para o problema do mal Claro que pode ter Alguém que diga Que é da teosofia Mas que admite Uma outra prescrição Mas no geral A teosofia é dada Para alguns Principalmente Na filosofia acadêmica Como sendo um pensamento Mágico Então ela está De certo modo Em segundo plano Na filosofia Mas Eles admitiram Ideias de alguns filósofos Como essa O mal e o bem Estão dentro Da condição divina Que é bem Complicado Até de se pensar Mas enfim Quando você tem Um período romântico Um autor de peso Que é o Schelling Ele Na sua obra Indagações Sobre a essência Da liberdade humana Ele vai ter Uma ideia similar A desse autor O Jacob Buma Dizendo que Em Deus Estão esses dois princípios Bem e mal Em todas as suas esferas De atuação Porém Ele via Algo diferente ali Porque Em Deus Não haveria essa distinção Entre bem e mal Mas com a separação Desses princípios No homem É que nasce A pessoalidade do bem E a pessoalidade do mal E aí gera Conflito Interessante Não sei se verdadeiro Mas é uma opção Dentro da tradição filosófica Para falar a respeito do mal Quer dizer O mal se torna mal E o bem se torna bem Só quando eles se separam de Deus Outros autores Disseram a mesma coisa Mas com algumas diferenças Não vale a pena ficar citando todos aqui Porque senão o vídeo vai ficar enorme E aí você tem Então Essas duas prescrições metafísicas Ou o mal tem substância Ou o mal não tem substância Ou não ser Só que há uma terceira via Que é a noção subjetiva Baseada agora Como eu já disse Em Kant Não No racionalismo Nem no empirismo Que já é outras instâncias Que existiam À época Como representação Do racionalismo Em Descartes E representação Do empirismo Em Hume Há agora Uma junção Dessas duas coisas Que forma Uma filosofia transcendental Kantiana Não confunda com transcendente Pelo amor de Deus E aí o que acontece Claro que Kant Está baseado em outros autores Ele não inventou isso É importante que você entenda Que a filosofia Ela sempre trabalha Com uma adaptação Que se baseia Nas ideias de outros Você não começa Do zero nunca Na filosofia É impossível isso Então você tem que reconhecer A tradição filosófica Se você acha Que está pensando Originalmente E não dependa De nada Que existiu na tradição Você é um bosta Desculpa dizer Mas você só está Voltando lá Para o prézinho Da humanidade Para tentar aprender Alguma coisa sozinho Quando você já tem Todos os compêndios Filosóficos disponíveis Na internet Então vai ser burro E vai estudar Então aqui é o seguinte O mal Ele não é considerado Realidade ou irrealidade Mas objeto Negativo do desejo Ainda há o aspecto Negativo Certo do mal Só que agora É em relação ao homem Então é negativo Do desejo Ou em geral Dos juízos de valores Enfim Então a concepção Defendida por todos Que aceitam A chamada teoria subjetiva Do bem É essa Você tem Esses representantes aqui Que ele vai destacar No artigo Hobbes Spinoza Locke Todos eles compartilhavam Dessa teoria E quando você chega em Kant Enfim você tem uma forma Mais geral E sistematizada Porque é isso que Kant Gosta de fazer Uma sistematização Mais complexa Vamos dizer assim Mais completa Da questão Então segundo Kant Os únicos objetos Da razão prática São o bem e o mal No bem você tem O objeto necessário Da faculdade de desejar E no mal você tem O objeto necessário Da faculdade de refletir Mas é o que eu estou falando Aqui Preste atenção Somente segundo O princípio da razão É fundamental Entender isso Porque quando a gente Vai pensar Na filosofia kantiana A gente logo vai fazer Uma diferenciação Entre vontade e desejo Onde vontade Representa um agir De acordo com a reflexão racional Pensando o bem e o mal E o desejo É o agir pelas pulsões Em relação àquilo Que é agradável E aquilo que é doloroso É parecido De certo modo Relembra ali Aquele aspecto da alma Em Platão Porque Platão Diz que a razão Deve encabeçar Nem sempre acontece isso Mas deveria Há uma hierarquia No próprio ser humano Onde a faculdade da razão Deveria ser superior Dentro das faculdades da alma Na verdade A razão Deveria ser superior Por exemplo As emoções Que se vinculam A ira E muito mais As pulsões Que se vinculam A concupiscência Então por isso Que há esse mote Ali muito forte De priorizar a razão Em detrimento Dos impulsos Ou do corpo E etc Em Kant você tem isso Só que agora Não no aspecto metafísico Quer dizer Há metafísica sim Mas na razão prática Não na razão pura Então o que acontece aqui É que a razão lida Com o que o entendimento Nos oferece Ela é a faculdade Das ilações As faculdades da reflexão Por isso que O Abagnano Enfatiza Esse aspecto E aí Ele vai dizer o seguinte Kant insistiu Em retirar As determinações De bem e mal Da esfera da faculdade Inferior de desejar A qual pertencem O agradável E o doloroso Bem e mal São objetos Da razão Prática Agradável e doloroso Objetos do desejo Assim o bem É objeto Necessário Da faculdade De desejar Somente Segundo o princípio Da razão E assim também Em relação ao mal Apesar disso O bem e o mal Não podem ser determinados Independente da faculdade De desejar do homem Significando dizer Que eles não são Realidade ou irrealidade De si mesmos E aí na filosofia moderna Que segue Na filosofia contemporânea Aliás que segue Kant O mal É um Desvalor Certo Objeto de um juízo Negativo de valor Implicando referência A regra Ou norma Na qual se fundamenta O juízo de valor Então Quando você pensa Num terremoto Você fica perguntando O terremoto é bom ou mal Já que não tem metafísica Para dizer que foi Deus Que mandou o terremoto Ou que foi O diabo Ou sei lá Qualquer outra coisa Que tenha sido Kant vai dizer Olha É um mal Quando Vidas humanas Ou fontes de subsistência São atingidas Certo Mas não é um mal Quando não Ocorre esse tipo de coisa Os juízos humanos Determinam essas questões A partir das suas próprias necessidades Esses acontecimentos Eles são chamados De males Com base Nesse conflito E não porque Tem um status Metafísico especial E era desse ponto de vista Que Kant Interpreta O mal radical Que é um fator Pensar o mal radical É muito importante aqui Salientá-lo Porque vai entrar Na perspectiva Da Hannah Arendt Ele vai pensar o mal radical Na condição Do ser humano Como um princípio Que alicerça O comportamento De todos os seres Racionais Finitos Que é a tendência Da espécie humana Eu vou explicar isso Mais a fundo Quando eu estiver falando Da Hannah Arendt Tanto do mal radical Quanto do mal absoluto Que Kant vai dizer É diabólico Veja que Eu não estou descaracterizando A possibilidade De um mal metafísico aqui E realmente Isso pode existir de fato Principalmente Quando você fica assistindo Exorcismo Você fica pensando Caramba Será que o mal Absoluto existe Ou isso aí É só uma corrupção Do bem De tal forma Que se tornou Isso que a gente está vendo Em termos Veja metafísicos Bom Eu não vou entrar Nesse tema aqui Porque a ênfase É mais política Desse vídeo Mas é algo a se pensar Também Então vamos começar A falar agora Da Hannah Arendt Que é a parte Principal desse vídeo A primeira coisa Que eu queria dizer Para vocês É que Um apelo A assistirem o filme Da Hannah Arendt Inclusive tem no Youtube Não sei que já tiraram Mas Procura online Aluga Enfim É um filme muito bom Porque vai enfatizar Justamente a questão Da banalidade do mal Então se você Não entende nada A respeito dessa autora Ou nada de filosofia É um bom começo Assiste um filme Comer uma pipoquinha Ali já ajuda Para tirar aquela tensão Desse peso De estudo filosófico Mas vamos lá Na unidade da sua obra Hannah Arendt Nos fala Da exploração sistemática Da solidão organizada Nas massas Que nada mais é Do que a banalização Do terror E a perda Da faculdade crítica E esse é um fator importante Solidão organizada Das massas Ou seja Você é solitário Na multidão Massificada Veja E a perda Fundamental Da faculdade crítica Que é tudo Para o processo reflexivo Que Kant tanto dizia Um processo massivo De despersonalização É isso que ela acabou de dizer Ela constantemente Nos fala Da importância Da liberdade Na esfera da ação humana E essa é na verdade Uma clara contribuição Ao pensamento liberal Aí você perguntava Mas quer dizer Que Hannah Arendt Era liberal Ou será que ela Era esquerdista Ou será que ela Era conservadora Ou será que ela Era socialista O que afinal Era Hannah Arendt Aí a única coisa Que eu posso dizer Para você É que Hannah Arendt Era Hannah Arendt E isso basta Não precisa Ela era uma pensadora Porque se ela Está enfatizando aqui Que é necessário Você refletir A realidade De acordo com O processo contextual Que ela envolve Como é que ela Pode se dizer isto Ou aquilo Fazendo um compromisso Apriorístico Com certas conclusões Já pré-estabelecidas Aí você pode falar Ah, mas você Diz que é conservador Bom, eu sou conservador A princípio Mas eu também Não vou abrir mão Do meu processo reflexivo Certo? Então Hannah Arendt Preferia não se colocar Nem como filósofo Nem com nenhum tipo de rótulo Para ter a liberdade De ser uma pessoa Que pensa as coisas De uma maneira Mais palatável Para compreender a realidade Mas continuando aqui Essa é uma É na verdade Uma clara contribuição Ao pensamento liberal No sentido em que Reconhece a idiosincrasia Dos indivíduos E o valor da liberdade Quanto às tais relações Embora Ela visse De certo modo Um respaldo Da revolução industrial Dos poderes totalitários Porque quando você olha Para os poderes Nazistas Ou stalinistas Você logo vai perceber Aquilo como Uma grande fábrica Principalmente no stalinismo Onde tudo era centralizado Economia planificada Então você tem ali Uma grande indústria Que se tornou também Uma indústria de matar Porque já que Não há necessidade De despedir Determinada pessoa De seu cargo Então mata logo Como fizeram com Trotsky E aí No nazismo Não era muito diferente Embora eles tinham Uma visão Um pouco Contrária Dessa planificação Havia um acerto Um elemento misto ali Mas eles também Eram imperventores Na economia Isso é um fato Tanto que eu já Discuti muito sobre isso Em relação a Colocar Hitler Ou como esquerda Ou como direita Como que a gente vê isso Ou como uma terceira via Eu já dei minha opinião Tem vários vídeos falando Para Arendt As esferas da atividade humana Se dividem Da seguinte maneira Isso aqui é condição humana É um livro que ela escreveu Antes de escrever A obra a respeito dos totalitarismos E também antes de escrever Eichmann em Jerusalém Mas aqui é importante Para a gente conhecer O contexto do pensamento da autora Embora tem um detalhe importante Que a Renata tinha mania De escrever um livro Depois de escrever outro livro Tentando refutar algum aspecto De livros anteriores Que ela mesmo escreveu Então tem essa celeuma aí Mas a gente não vai enfatizar Esses pontos mais Complicados aí da autora Que é só um panorama geral Ela vai dizer que labor É atividade mantenedora Da busca pela sobrevivência Assim como os animais Nós temos o horizonte Da necessidade biológica E puramente natural Você tem no trabalho Agora Diferencie por favor Trabalho e obra Aliás desculpe É porque na tradução portuguesa Às vezes tem essa confusão Labor é trabalho Afinal de contas Trabalho é diferente de obra A obra é trabalho Bom Labor referente ao aspecto biológico Trabalho como obra Diferente de labor Nesse caso É atividade produtora De ferramentas E artifícios humanos Não vinculada necessariamente A natureza Então quando você está Dentro da sua casa Você tem lá a cama Você tem o sofá Você tem a cadeira Você tem a mesa Você tem o guarda-roupa Você tem a coberta Você tem os livros Você tem o micro-ondas Meu Deus Quando você sai da sua casa Você vai para a cidade Você tem o prédio Você tem a rua Você tem o carro Tudo isso É criação humana Aí você fala Ah mas tem a árvore É a árvore não é É a da natureza Mas Tudo que foi criado É uma adaptação Que existe do homem É um artifício humano Em vista De representação Até claro Que tem o aspecto Da escassez E da necessidade De adaptação ali Mas também Tem o aspecto Do simbolismo Quando você faz um quadro De acordo com o tempo Em que aquele autor Que fazia artes pictóricas Trabalhava Bom Aquilo representava Uma simbologia Principalmente no renascentismo Como você tem lá Leonardo da Vinci E outros autores famosos Pintando de acordo Com uma perspectiva alegórica Como eu falei no vídeo Que eu fiz aí Recentemente Sobre a alegorese Então Isso aí é a representação Da cultura E o que é cultura? A cultura está na esfera Da ação humana E o que é ação humana? É atividade plural É lugar de liberdade E a liberdade aqui É fundamental Porque a Hannah Arendt Pensa a política Como liberdade Tem muita gente Que demoniza a política Hoje Na internet Com várias historinhas De que é isso e aquilo Mas precisa entender O conceito E a autora tem Toda uma peculiaridade Para entender o que é política Para ela é a ação humana É a esfera pública A ação Baseada também Na história Onde não há mediações De coisas materiais Mas as coisas materiais Na verdade Produzidas como símbolo Ou necessidade Do próprio ser humano Essa é a atividade plural Quando você fala Por exemplo De tradição Há um processo complicado Aqui Porque a tradição Ocidental Nunca foi monolítica Então para você Para nós Aliás Que somos conservadores É importante entender isso Tradição não é monolítica Se você pensa A tradição Por exemplo Como é que você vai ser Conservador na Índia Onde existe ali A ideia de que Se deveria fazer Um sistema de castas Totalmente injusto Com a população Baseado naquela religião Entende o problema aqui? A tradição não é monolítica Quem faz a síntese Da tradição Claro que tem a questão Monumental Que Nietzsche faz essa diferença De tradição e monumento Então tem um aspecto monumental Que são ações Que são lembranças Histórias Que estão marcadas Ali na civilização São sempre relembradas Porque são boas Quase basicamente universais Não que o Nietzsche Fala isso É o que eu estou falando Agora a tradição Não é uma coisa monolítica Então tem várias diferenças Que ocorreram Tradições menores Que percorreram o tempo O próprio marxismo Já está virando tradição Quando você vai ver A literatura marxista Ela é enorme É um mergulhar Num oceano sem fundo Então quem faz a síntese É quem vai determinar O nivelamento Só que existe um nivelamento Também espontâneo Que se dá na esfera Da atividade humana Então na antiguidade Havia certo desprezo Pelo trabalho manual Já na modernidade O que há é um louvor E isso pode ter uma explicação Também no que concerne A massificação Da mistura que há Entre público e privado Que a gente toca muito Nessa tecla Porque o pensamento dela É baseado No ponto de vista Greco-romano De como era feito política Na Grécia e Roma Grécia clássica E Roma Do primeiro século Do primeiro século Antes e depois de Cristo Então a sociedade civil Em termos econômicos Deveria estar desvinculada Do Estado Essa é a percepção Que eu tive Lendo o pouco Que eu li da Hannah Arendt Se é diferente disso Para quem é especialista Em Hannah Arendt Por favor me reporte Para me ajudar O homem Por sua natureza racional É fonte de ações criativas Por livre iniciativa Isso não meramente Não estou falando De livre mercado aqui Livre iniciativa Que eu estou falando É dentro da própria Esfera pública Livre iniciativa É na ação É a ideia Que não é material É aquilo que está sendo O novo está saindo dali Da ação humana Em pluralidade A palavra é essa Então ela vai dizer Não existe homem No singular Existe homens No plural Homem no singular É coisa de filósofo Ela até faz uma crítica O filósofo que fala O homem e o indivíduo Não São os homens Os indivíduos Porque nós estamos Na esfera da ação humana Que se dá De novo Por pluralidade Na verdade São sempre os indivíduos Que agem E essa ação No ambiente público Se torna interação A ação implica Iniciativa Início Novo E aí a Arnitz Vê na atividade política O agir Por excelência Onde a natalidade É a categoria central Do pensar político Que é o novo Quer dizer A ação Ela não só cria Mas ela também Conserva Isso aqui É fundamentalmente Importante E as suas estruturas Em termos de Organismo político Instituições Dando espaço Para o novo Mas Veja Valorando a história Não é uma negação Da história Não é o novo Em detrimento do velho Já a verdade Segundo a autora Não estaria ligada Efetivamente Numa vida contemplativa Mas na O aspecto Da vida pública Ela dá muito valor Como os gregos faziam Valor a palavra Aquilo que é dito Porque é só o que aparece É o que realmente vai valer Para o público Para a sociedade em geral E isso é como um fenômeno Que é visto E recebido No lugar da interação Ok Da interação Humana Então Também aqui Uma crítica Que ela faz Ao aspecto contemplativo Dos filósofos Porque a verdade Ela não nasce Do rei filósofo Platônico Que enxerga o mundo Das ideias O hiperurânio E diz Recebi a verdade Agora vou voltar Para a caverna Para convencer Os meus irmãos Quer dizer É o processo contemplativo E na sociedade Na prática Não é assim Platão estava falando De uma utopia Porque na prática O que existe É a verdade Na esfera pública Que é sintetizada Com o conjunto De ação humana Ela vai falar Aqui Podemos dizer Portanto Que política É a capacidade Que os homens Têm de agir Em conjunto Certo Mesmo diante Da pluralidade De ideias e valores É na esfera pública Que se decide Determinadas questões Que são necessárias Para a sociedade E isso não é feito Porque alguém Foi para o hiperurânio E viu Algo superior Infelizmente Tem muitos gurus Místicos No mundo Que no final das contas Você vai ver Que ali era por Inha na ação Não vou dizer todos Mas enfim Tem uns aí Que faz até o pessoal Se matar É complicado Tem o caso Do Jim Jones Que é bem famoso Bom A Arendt também escreve Sobre as revoluções Principalmente a revolução Francesa E a revolução americana O seu intuito É mostrar suas diferenças E semelhanças Assim ela fala Da possibilidade iminente Do afastamento Dos ideais revolucionários Ou seja Os ideais revolucionários Também representam Aquilo que é novo Porque em seu início Eles produziam Uma inspiração Concreta De seus ideais libertários É justo Você querer sair Da opressão De um determinado rei Que esbanja A sua riqueza E não dá nem pão Para o povo comer Mas Veja só A revolução francesa Gradativamente Foi se afastando Dos seus valores iniciais E entrando Na noção De arbitrariedade E aí nós podemos Fazer aqui uma referência Aquilo que Eu chamo Baseado em vários autores Como Hayek Por exemplo A respeito do abuso Da razão Abuso da razão É quando o homem Pensa Está fazendo o bem Por acreditar Que obteria A capacidade De calcular o caminho Para um mundo utópico E O que vai acontecer É que vai cair Em distopia Vai cair em distopia Como que a realidade Zombando do cara Está vendo Sua ideia Seu plano de gabinete É uma merda Porque você não vai conseguir Calcular todas as variáveis Do mundo real Certo Os revolucionários franceses Eles se afastaram De seus ideais Logo no início De suas pretensões Baseando sua atividade No terror Desenfreado Num banho de sangue Nas decapitações De quiliotina E por aí vai E aí acabou É irônico Que esses caras Quiserem trazer Direitos universais Para a humanidade Pelo amor de Deus Já E inclusive Edmund Burke É um grande crítico Da revolução francesa Já a revolução americana Teve maior êxito Porém segundo A Hannah Arendt Esse intento Também teria sido De certo modo Corrompido Perdeu o ímpeto inicial Por causa de um certo Desgaste Que até é normal Bom A partir dessas ideias Iniciais Da autora Cabe relatar Aqui O que ocorreu Quando a pensadora Foi investigar O trâmite Do julgamento De Eichmann Por ocasião Do envolvimento Deste com o nazismo Ele era Um militar De alto escalão Nazista Para quem não sabe Ele foi pego Lá na Argentina E foi julgado Em Jerusalém Todo o processo Então ocorreu Lá na cidade de Israel Na primeira metade Da década de 70 60 aliás Se não me engano Foi no ano 61 62 Mais ou menos Essa época Que eu não marquei aqui O Eichmann Em via de se salvar Das acusações Ele apelava Para a desculpa De que só estava Seguindo ordens E nada mais Apelando inclusive Para o pensamento Kantiano O Eichmann Diz Eu só estou seguindo A prescrição Do nosso grande Alemão Kant Que dizia Que a gente Tem que obedecer As autoridades formais Bom Por ocasião De uma oportunidade De escrever Um artigo Há vários artigos Na verdade Desse tema Para a revista New Yorker A pensadora Foi a Jerusalém Acompanhar o caso E a impressão Que ela teve Sobre isso Foi a seguinte Eichmann Eichmann É um palhaço De tão comum Quer dizer Tem gente Que acusa Hanayet De ter defendido O Eichmann Ah coitadinho Ele não queria fazer isso Porque o mal é banal Meu você não entendeu O que a autora está dizendo Eichmann Era um palhaço De tão comum Um homem Que se mostrou Cumpridor Zeloso De seus deveres Mas com um senso moral Completamente embotado Quando o Eichmann Foi julgado Condenado ao enforcamento Você acha que a Hanayet Falou que Ah não Não pode ser Ela não estava nem aí Porque ele Achava que ele era Culpado sim Mas que tinha toda uma Uma questão Mais complexa Que deveria ser Descortinada E por isso que ela escreve Esse livro Baseado em seus artigos E é isso aí O início De suas conceituações A respeito da banalidade Do mal Porque para ela O Eichmann Não era um demônio Mas um indivíduo comum Um burocrata eficiente E esse aqui é um ponto fundamental A questão do burocrata Eficiente em Eichmann As ideias da autora Não foram bem recebidas Como a gente acabou de falar Na verdade Alguns motivos Devem ser esclarecidos Em relação a essa recusa Fora o fato dela Não ver Esse Eichmann Como um demônio Fascínio Como a maioria falava Ela também Fez uma denúncia comprometedora Porque ela dizia Que certos grupos Conselhos judaicos Se envolveram Diretamente com o nazismo A ponto de colaborar Com esse regime totalitário Que fez com que Eles colaborassem também Com o genocídio Enfim Isso é um problema A questão até de história Eu deixo para os historiadores Colocarem a validade Dessa acusação Nós sabemos obviamente Que a Hanayet Estava fazendo Seu diagnóstico Porque ele dava Com a complexidade Da natureza humana Em vista de pensar De acordo com o aspecto Da filosofia em geral Embora ela não gostasse Da peste de filósofa Ela estava tentando Entender pontualmente O fenômeno Que gerou Essa tamanha desgraça Pela ferramenta filosófica Isso é óbvio Mas aí Detalhe que Antes da gente continuar A gente tem que falar também Do nosso querido Kant aqui Mais profundamente Eu já dei uma introdução Vamos falar agora O que interessava a Hanayet Em relação ao Kant Uma curiosidade É que eu estava assistindo Uma palestra Do Giacoya E ele falou uma coisa Que eu nunca tinha notado Que é uma curiosidade Na verdade A Hanayet nasceu Em Cannesburg Na Alemanha Que é a mesma cidade Que o Kant nasceu Então eu acho Que as semelhanças Param por aí Não param por aí Porque tem um aspecto Também relativo A essas três coisas Que atraíram a Hanayet Para o pensamento kantiano Que é a questão Da república A questão da criação De um campo de liberdade Juridicamente assegurado Já que ela defende O aspecto da ação humana Da esfera pública E a relação Entre o mal E a liberdade Então baseado Nesse aspecto É que A autora Ela vai Trabalhar essas questões Deixa eu só voltar aqui Então baseado Nesse último aspecto Que ela se depara Na tese do mal radical Então a natureza humana Leva o homem A fazer o uso De sua faculdade Do julgar Dando-lhe a capacidade De discernir E escolher Entre bem e mal Ponto Diria Kant Aí eu estou parafraseando Que eu não peguei O texto exato Onde ele fala isso Mas é mais ou menos assim Boa é toda a ação Praticada segundo Uma máxima Que é constituída De tal maneira Que pode ser aplicada A qualquer ser racional Questão da máxima Em aspecto universal Essa questão Do racional Tem a ver Com qualquer ser Que exista Pode ser anjo Pode ser ET E o próprio ser humano De ter essa capacidade E de seguir Essa máxima ética A Hannah Arendt Vai dizer Que essa moralidade Se considera A simpatia E a inclinação De certos indivíduos Tornando Paradoxalmente Essa questão Porque é uma Maneira de se originar A má ação Onde não se possa saber Se determinada lei É ou não universal E aí você acaba Se vinculando A simpatia A inclinação Ou seja O que de fato Possa ser correto Em casos muito particulares É um pouco mais difícil Mas de qualquer modo Em Kant Nós temos aqui Um imperativo categórico Você tem um imperativo hipotético Que se refere a Sei lá Você tem uma meta específica Você quer alcançar essa meta Você tem que seguir Certos parâmetros Imperativos No caso Do imperativo categórico Você não tem interesse nenhum Você tem que fazer Porque deve ser feito E pronto Acabou É categórico E é imperativo Porque é ordem Significando dizer Que uma ação boa Deve transcender A particularidade De todos os egoísmos Não visando Portanto O proveito próprio E isso vale Para todos os seres Que possuam Capacidade racional Como eu já acabei De falar aí Etes, anjos, homens Enfim Todo mundo Há um elemento fundamental Aqui também Que é a questão Da faculdade de discernir Que é a faculdade de julgar Que também representa A liberdade Esse é um ponto fundamental Porque quando a Hannah Arendt Está falando da esfera Da ação pública Ela não está falando De egoísmo De liberdade Em termos de Fazer o que você quer Ela está falando De liberdade No sentido até De certo modo Ali kantiana Ela faz uma adaptação Do Kant Ela muda um pouco As questões Inclusive Do mal radical Para o mal banal Ela só muda a ênfase Não é nem contraditório Falar do mal radical No que a gente entende Como totalitarismo Mas o elemento da liberdade Onde a vontade É identificada Com a razão prática Na esfera da ação humana Dito isso Nós podemos concluir Que para Kant Má ação É mera ação Em vista de interesses próprios Eis aqui Meus caros O mal radical Aquele Que condiciona A prática do bem A satisfação Dos próprios interesses E essa inversão Que coloca o interesse pessoal Acima do imperativo Categórico moral É a manifestação Desse tipo de mal Na verdade O Kant reconhece Que essa é uma tendência Adâmica Ele não está dizendo Que todo mundo é santinho E vai ser assim Pronto Não Nós temos uma tendência Contrária a isso Que é o imperativo Categórico Nossa tendência Nossa espécie É adâmica Certo Então adâmica No sentido de De uma É uma linguagem Que ele usou Não acreditando Que ele Admitisse O pecado original Porque o Kant Acabou se rompendo Com o cristianismo E tal Mas A inclinação Para o mal É uma tendência Da espécie adâmica Ponto Porém essa tendência Veja Ela não representa Uma necessidade Ela representa Uma possibilidade Que é diferente Então o homem Ele teria certo Poder de escolha Para praticar O imperativo Com um certo esforço Mas sim E aqui entra a posição Problemática Na história da filosofia Entre ser e dever ser A questão do fato valor Que já abordei Em outras ocasiões No mundo de contingência E escassez Muitas vezes sucumbimos A determinados delitos Se é que você me entende Então Cabe reconhecer Outros elementos Nesse imbróglio Que é uma terceira Possibilidade aterradora Que a gente poderia pensar Em termos de Escolha Deliberada Pelo mal Escolha Deliberada Pelo mal É aquele mal absoluto Que você vê Em Shakespeare Por exemplo Como eu falei Naquele vídeo Que eu fiz Sobre o Death Note Shakespeare Dostoyevsky Será que existe O mal pelo mal Você está entendendo O que eu estou falando Não estou falando Do mal Com interesse próprio Isso aí existe É coisa humana Bem humana inclusive Mas o mal pelo mal Mesmo em detrimento A sua própria Estrutura humana Desejo Bom Kant Vai dizer Que escolher o mal Independente De nosso próprio proveito Não faz muito sentido Para a espécie humana Porque isso Representaria Na verdade O mal absoluto E aí Esse mal absoluto Ele é de natureza Totalmente diabólica Já é uma outra esfera Que não cabe dizer aqui O homem não é assim Só que aí A Hannah Arendt Vai dizer o seguinte Que ela defendia Esse conceito De mal radical Quando ela vai escrever O livro sobre o totalitarismo Fazendo diferença De autoritarismo E totalitarismo Onde o fascismo Lá da Itália De Mussolini Não representava Efetivamente o totalitarismo Mas representava Um autoritarismo Exacerbado E ruim Inclusive Detalhe importante Quando eu fiz um vídeo Falando sobre educação E escolas militares Pelo amor de Deus Eu não estou defendendo Uma estrutura De ordem Nesse sentido Até porque eu vou fazer Uma crítica Que acerta a determinação De ordem Mas quando você vai voltar Para o pensamento De Hannah Arendt Ela foi acusada De ser contraditória Nesse sentido Porque ao mesmo tempo Que ela defende Que deve haver ordem Principalmente no conceito De educação Porque o professor Ele deve ser uma representação Da disciplina Eu falei isso Num vídeo que eu fiz Sobre educação Vinde o pensamento Da autora Ao mesmo tempo Ela faz uma crítica A esse conceito De ordem Porque isso é uma Ferramenta que pode ser Manipulada E eu vou no final do vídeo Falar a respeito Das experiências que fizeram Baseadas na obra Do Maquiavel Pedagogo Para você ver como isso é Complicado Dentro do contexto Em que nós vivemos hoje Onde os tecnocratas Têm um poder de manipulação Muito grande Então quando eu falo De educação Meus caros amigos Não estou dizendo que As escolas militares As escolas federais Têm a capacidade De resolver o problema Da nação Primeiro que Aí eu já estaria apelando Para uma falácia Dizendo que existe Uma causa única Para o problema Da educação brasileira Não é verdade A causa do problema Não é só metodológico Tem um monte de coisas Envolvidas Então Há necessidade sim De ter ordem e decência Dentro da escola Porque é o ambiente escolar Foi isso que eu disse Jamais vou Dar valor A fascismo Ainda mais Dentro de governos Inchados e fortes Como era o de Mussolini Só que a Hannah Arendt Ela vai dizer Olha isso é autoritarismo Totalitarismo mesmo É o que a gente viu Em Hitler e Stalin Ok Só que aí o que acontece Avaliando toda a conjuntura À luz do caso De Eichmann A conclusão Da Hannah Arendt Vai ser de que O que existe Não é um mal radical Mas um mal banal Porque na verdade A Hannah Arendt Ela vai colocar Mal radical Dentro da esfera Da existência Do totalitarismo No século XX Como a expressão Do mal absoluto Então o mal radical É Vou colocar Mal absoluto Porque é uma engrenagem Aí Ok Agora quando você fala De mal banal Aí já é uma novidade Da autora E ela vai explicar isso Dentro do contexto Da experiência que ela teve No julgamento de Eichmann Então segundo a Hannah Arendt Esse mal É banal Porque o homem Sendo homem O é Devido a sua liberdade Em poder escolher o mal Ou bem Mas aí se ele escolher o mal Ele é livre para isso Enfim E aí a liberdade Está condicionada À razão prática kantiana Mas mais do que isso Em determinadas circunstâncias A tendência para escolher o mal É quase invencível E por que é quase invencível Porque tem um contexto Que nos leva a isso E ela vai explicar Por consequência Seria necessário Um certo tipo de ação Lembre-se que Esse conceito Tem suas particularidades Para a autora Conceito político Que possa evitar A reprodução de mecanismos Como o que existiram Nos totalitarismos E é a partir desse raciocínio Que a Hannah Arendt Pensa num direito do direito E também impedir A reprodução de condições similares As da primeira E segunda guerra mundial Ela vai falar Da questão do direito Ter direito Daquelas pessoas Que migram para outros países Sem o direito Que as pessoas Que vivem naqueles países têm Então falar Direitos humanos é fácil Mas será que todos Nascem com os mesmos direitos Óbvio que não Porque se uma pessoa Migra para outro país Aquela pessoa Que já é Dependente Das regras E da cidadania Que ela tem naquele país Tem direitos diferentes Então direitos humanos Como direitos universais É balela De certo modo Mas enfim É até dito Que o Norberto Bobbio Aqui pelo Giacoy Que ele se baseou muito Disse até que a Hannah Arendt Teve uma grande contribuição Mediante esse conceito Para o pensamento político Mas a Hannah Arendt Contribuiu muito mais A gente sabe Bom Então o autor é Vendo o amor pelo mundo O recurso Para manter pleno E seguro O caminho da natalidade Do novo E esse amor É tudo aquilo Que unifica Ou separa os homens Para além do seu desejo natural Lembremos Que mundo É a construção dos homens Os artifícios humanos E a ação A esfera pública Onde as pessoas Se comunicam Como agentes falantes Fazendo uso De seus dispositivos culturais E produzindo Novos dispositivos E novos instrumentos De ação Que transformam a sociedade Também a si mesmos E essa é uma tarefa Vinculada à cultura E é isso Que representa política Para ela O homem é homem Não meramente Por sua condição biológica Ou construção artificiosa Mas porque ele produz cultura E porque isso transcende A vida da espécie Então como nós vimos aqui antes A Hannah Arendt Vê o homem Sempre no plural O termo homem No singular É um erro filosófico É um erro dos filósofos É um vício dos filósofos Porque Não é o homem Mas os homens Ela até faz Uma indicação De que Platão Teria se voltado Mais para uma prescrição Contra a democracia Por ter visto O seu grande mestre Ser morto Pela democracia Ateniense Mas aí é questionável Mas enfim O fato é que Ela chega à conclusão Que o mundo É uma simbiose Entre o que o homem Recebe da natureza Que produz Na atividade relacionada A ela E em sua própria Ação criativa Então nesses termos O mundo comum Ele não elimina A pluralidade dos homens Quanto a singularidade E diferenças Isso aqui é um ponto Fundamental A pluralidade humana Não pode Negar e eliminar A singularidade Dos outros indivíduos Certo Os homens agem E falam A palavra é fundamental Por isso eles aparecem Aos outros E esse aparecer Que gera muitas perspectivas Acaba Baseando Determinadas escolhas Para o todo Para o coletivo E para isso A gente precisa Do mínimo de isonomia Perante a lei Todos devem estar Abaixo da lei Seguindo aquelas normas Seja político Seja A pessoa que se julgue A menor da sociedade Bom Só que o mundo Tem seus inimigos O mundo De acordo com o que ela diz Sendo o mundo A ação humana E eles saem Da própria sociedade Como um efeito De implosão E aí é o que estou falando Da democracia Em sua esfera Mais corrupta Que é a demagogia E da demagogia Que vai sair os totalitários Afinal de contas Como Tirânicos É um carnívoro No meio de Vários animais herbívoros Pode fazer assim Essa alegoria Bom Os totalitarismos Por exemplo Destroem sistematicamente A esfera dos direitos Mediante um Regime de terror Quando um poder Totalitário Tem sucesso Em tornar Homens Em meros exemplares Do núcleo De sua ideologia Mediante propaganda Enfim Todo tipo de Método de controle E aí É que se Elimina a ação política Corrompendo Esse conceito De política A um mero cumprimento De ordens Então política É um conceito Ambíguo Fato Isso pode gerar Aparentes paradoxos Com a criação De personalidades Dóceis E eficientes No processo No processo burocrático Como Weichmann A favor Da uniformidade De opiniões Representantes Fieis De um tipo De massificação Humana Onde manifestam-se Aqueles chamados Igualitarismos Uniformes Que ela critica Na crise Da educação Incapacidade De julgar Até o óbvio Porque tira O processo reflexivo Funcionalismo social E enfim Esteria coletiva E aí Esteria coletiva Pode vir de vários fatores Não só do totalitarismo Obviamente Cabe notar Que mesmo a economia Desses regimes Pode frutificar-se Diante de Certa liberdade econômica Como no caso De economias mistas Vistas em vários países Cada país Embora possa ter As suas economias mistas Isso pode ser feito Pesando mais a mão No Estado Ou pesando menos Há um nível aí Que tem que ser considerado No contexto de cada país E a China É uma representação disso Ainda mantém Um governo Opressor Digamos assim E um mercado De certo modo Livre Uma economia que cresce Mas Se a gente comparar O governo Da China Do Mao Tse Tung Com o atual Eu não moro na China Não tenho todas as informações Mas eu imagino E aí eu posso estar errado Que não é a mesma coisa Não estou falando em termos econômicos Estou falando em termos políticos Não é a mesma coisa Que era no tempo de Mao Tse Tung Mas aí julguem vocês mesmos Com suas pesquisas E aí surgem As engrenagens É isso que eu queria chegar As engrenagens Como verdadeiros sistemas burocráticos Onde A banalidade Que não sendo como A banalidade É aquela coisa Ela não é comum No sentido de que Isso já é praticado Naturalmente Ela passa a ser praticada Porque vira Um hábito Você tem a deixa Eu estava lendo aquele livro O poder do hábito O pessoal até acha Que isso é meio esquisito Porque é coisa de autoajuda Mas é até legalzinho o livro E aquela questão Eu tenho a deixa Para você então fazer o hábito E o hábito Torna parte de um mecanismo Entra um processo burocrático E as pessoas se acostumam Com qualquer coisa Se a gente for ver O Eichmann Ele era uma peça Dessa maquinaria assassina Se é que a gente pode dizer dessa maneira Ele poderia ser substituído Por qualquer pessoa Certo? E aí Ele vai dizer o seguinte Que se ele não tivesse Feito o que fez Outro faria em seu lugar Mais ou menos o que ele está dizendo Olha Eu não sou culpado Culpado É a engrenagem Culpado é O governo Do nazismo Quer dizer O nazismo em si De certo modo É que gerou Todo esse processo Se não fosse eu Seria outro Não ia adiantar nada Então por que eu vou ser culpado Já que eu tenho O meu direito individual Se contrastando com Uma culpa Que é Da maioria das pessoas Que participavam Desse governo Certo? Mas esse é o ponto Que a Hannah Arendt Vai destacar de fato Quer dizer O sujeito Nunca refletiu seriamente A respeito das suas próprias ações O Eichmann Simplesmente Era embasado Num processo burocrático E pautado Numa questão jurídica E não numa Realidade Que ele poderia se convencer Estar incorreta Em termos de governância Quando você fala De processo burocrático E jurídico É porque Na Alemanha Nazista Matar judeu Não era uma coisa errada De certo modo Era um processo Que estava De acordo Com o plano de governo Em vista de arrancar O mal pela raiz Porque eles tinham Se convencido De que a maioria Dos judeus Planejavam Ou quiçá todos Planejavam Um governo Secreto mundial Comunista Vocês conhecem A história hitleriana Sabem disso Então se O país dele E ele faz parte De toda essa conjuntura Ele é um líder militar Praticava isso E isso estava E isso tinha Respaldo jurídico Alemão Por que Dar das d'água Ele deveria ser culpado Esse era o argumento dele Mas era um cara Que não refletia Se a gente Tomar a coisa Apenas por um Just positivismo Que seja assim Radical Obviamente O just positivista Pode apelar Para outras constituições E tentar nivelar Essa questão E dizer Aitman era culpado De qualquer jeito Mas No just naturalismo Já fica óbvio Aitman é um burro Um idiota Um completo imbecil E foi condenado Justamente A Hannah Arendt vai dizer Ele não refletia O processo de reflexão Ele vai além Da lei Da constituição A constituição A lei existe Mas você tem que refletir De acordo com o contexto Porque ela não pode dar conta De toda a realidade E aí ela vai dizer Que é assim que surgem Os homens bondosos Que vão à igreja No domingo Ou no sindicato Para quem é esquerdão Eles amam a sua família Eles fazem caridade Eles se preocupam Com os animaizinhos Mas eles são capazes Também De matar Seis Quatro Seis Não sei o número correto De milhões Seis milhões De judeus Num campo de concentração E veja que nesses campos As vítimas eram Pessoas despojadas De tudo Ao ponto de serem reconhecidas Como uma mera Função orgânica Digamos assim Tanto o aliado Quanto a vítima Você vê que eles são Atingidos por essa banalidade Onde Se há Esse mal radical Esse mal absoluto Como a Hannah Arendt vai falar Lá no seu livro Sobre o totalitarismo É um mal radical Porque ela junta Como eu falei Ela junta os dois termos Radical e absoluto Ele se encontra No regime em si E não meramente No sujeito Que expressa Relações burocráticas Desse demônio Maquinário Então alguns vão dizer Que a Hannah Arendt Ela muda o conceito De mal radical E não quer mais usar isso Para mal banal Mas ela Quando ela faz isso Ela não está Contradizendo o mal radical De qualquer maneira Porque o mal radical Absoluto Está incluído No próprio Totalitarismo Certo Gerando a banalidade Do mal E aí perceba Que o totalitarismo Ele tem por função Eliminar a política Como espaço público Da ação humana Em termos Da pluralidade Porque agora Existe uma Centralização Arbitrária Eu sempre que fala De centralização Arbitrária Eu já acho Muito complicado Inclusive em religião Me desculpem os católicos Mas eu acho que Isso é muito complicado E eu não vejo Como vantagem Uma centralização Nesse sentido É a questão passiva De discussão Como a gente já sabe Bom Certamente Esse conceito De banalidade Do mal Na Hannah Arendt É impressionante Parece fazer sentido Só que a autora Ela foi criticada Tanto à época Quanto depois O próprio Carl Jasper Que foi um dos Tutores da Hannah Arendt Ele vai dizer que O mal banal É um mal Mas é um tipo de mal Não é o único Enfim Mas segundo a ênfase Da autora O mal Ele enfim Nasce da negação Da esfera da ação pública O salto lógico Absurdo Que existe entre Isonomia e igualitarismo uniforme Como se igualitarismo uniforme Fosse a mesma coisa Que isonomia Ele não é Isso aí é demagogia É basicamente A própria negação Do direito De ter direito Também Em nome da irracionalidade E não da reflexão Perde-se então A capacidade de julgar Por si mesmo A favor De um certo Paternalismo totalitário E Ocorre então A venda Da própria restrição E a responsabilidade Gerando a massificação social Só que Para as vítimas Não é bem a venda É mais um roubo Um roubo Da sua própria capacidade De estrutura De refletir Porque quando você se torna A vítima Do totalitarismo O que te resta Se não trabalhar Para eles No campo de concentração Então De forma alguma Podemos culpar as vítimas Nesse quesito Agora vamos falar um pouquinho Sobre a possibilidade De comprovação Da banalidade do mal Veja Isso aqui É uma ligação Um link que eu estou fazendo Com a obra do Maquiavel Maquiavel Pedagogo Você está entendendo? Trezentas mil pessoas Experiências essas Que foram reproduzidas Em numerosos países Os resultados obtidos São indiscutíveis Ponto A experiência De base envolve Três pessoas Que é o pesquisador Um suposto aluno Que na verdade É um colaborador Do pesquisador E um verdadeiro Objeto da experiência Que é o professor A experiência Pretende supostamente Determinar a influência Das punições No aprendizado O professor Deve então Mostrar ao suposto Estudante Extensas listas De palavras E em seguida Testar sua memória E em caso de erro Uma punição Precisa ser imposta Ao colaborador O objetivo Da experiência Ignora Naturalmente O status real Do colaborador E crê Que este Como ele próprio Não tem qualquer relação Com a organização Da experiência Ele está sendo enganado A favor do experimento As punições Consistem Em descargas elétricas De 15 a 450 volts Aos quais O próprio professor Deve acionar Aquele que está participando Do experimento Que não sabe de nada Tem que acionar Contra o suposto estudante Situado em uma Sala vizinha A voltagem Das descargas Aumenta cada erro Cometido O colaborador É claro Não recebe Essas descargas Obviamente Contrariando Ao que acredita O professor Porque ele acha Que está recebendo sim E Inicialmente Ocorre até Uma descarga De 45 volts Para assegurar De que de fato O cara está recebendo As descargas E que o gerador Funciona As reações Que o colaborador Deve simular São estritamente Codificadas Está no experimento Então Quando você tem 75 volts Ele começa a murmurar Quando tem 120 volts Ele reclama Quando tem 150 volts Ele pede Que parem Com o experimento Quando tem 285 volts Ele lança Um grito De agonia E depois Se cala Completamente E é assegurado O professor Diante disso Que os choques Eles são dolorosos Mas eles não deixam Sequelas E aí você precisa Ter uma confiança Monumental Na autoridade Mas veja O contexto Favorece isso É o que a Hannah A gente estava dizendo Quando ela diz Que existem Certos contextos Que favorecem A escolha Do mal Ainda que o homem Tenha o juízo De escolher Entre bem E mal Entende E a manipulação E lavagem cerebral Ajuda nisso Mas não é só Uma lavagem cerebral Aqui É uma manipulação De escolhas Com um ambiente Preparado para isso Certo O pesquisador Então ele deve zelar Para que a experiência Chegue ao seu termo Tratando de encorajar O professor Caso este venha A manifestar dúvidas Quanto à inocuidade Da experiência Ou caso deseje Encerrá-la Também Esses encorajamentos Eles são estritamente Codificados A primeira Objeção do professor O pesquisador Responde o seguinte Queira continuar Por favor Então você tem aí Uma ordem suave Na segunda vez Que ele objeta O pesquisador Vai falar A experiência Exige que você Continue Há uma ordem De compromisso Que gera uma culpa Caso ele não cumpra Aquele compromisso E aí O que está falando É a autoridade da pesquisa Veja Na terceira vez Ele vai falar É absolutamente essencial Que você continue Há uma ordem Dentro de uma Perspectiva de legado Agora E na quarta e última vez Ele vai falar Você não tem escolha Deve continuar Aí você já tem A ordem Arbitrária Certo Se o professor Persiste em sua Objeção Após o quarto Encorajamento A experiência É encerrada Mas o resultado Da experiência Foi espantoso Sabe por que? Mais de 60% Dos professores Levam-no Até o final Mesmo convencidos De que estão realmente Administrando correntes De 450 volts Eles continuam Em alguns países O Bernadão vai falar aqui Que a taxa Chega a alcançar 85% Até um vídeo Que eu fiz Sobre maquiável pedagogo Eu falo que Pode ser que no Brasil Isso tenha sido Até mais É preciso acrescentar Que a experiência É extremamente penosa Para os professores E que eles vivenciam Uma forte pressão psicológica Mas aí eles seguem Até o fim Independente disso Só que há algo Ainda mais inquietante Veja só No caso de o professor Limitar-se Simplesmente A ler a lista Das palavras Mas sem dar os choques Embora compactando com aquilo Isso me lembra o Weishman Porque não necessariamente O Weishman Matava as pessoas Com a própria mão Mas Ele estava limitado A um processo burocrático Então aqui a mesma coisa O professor na experiência Ele se limita Simplesmente a um processo Burocrático De ler a lista De palavras Mas sem dar os choques E aí está Obviamente compactuando Com aquilo Enquanto as descargas São enviadas Por outra pessoa Olha só Mais de 92% Quase 100% Dos professores Chegam a concluir Integralmente a experiência E assim Uma organização Cuja operação É setorizada Pode tornar isso Em um cego E temível mecanismo E bom Isso já aconteceu Nos totalitarismos Porque era exatamente Isso que eles faziam E essa é talvez A lição fundamental De nosso estudo Diz o autor O comum dos mortais Realizando simplesmente Seu trabalho Sem qualquer hostilidade Particular Pode se tornar O agente De um processo Destruidor Terrível Se isso não é A banalidade Do mal da Hannah Arendt Eu não sei mais O que é Mas aí eu aceito Críticas Houve quem considerasse A hipótese De que em tais experimentos O professor Dava livre curso Às pulsões sádicas Mas essa hipótese É falsa Porque se o pesquisador Que é o líder Da pesquisa A figura de autoridade Da pesquisa Se afastasse Ou deixasse o local De experimento O professor logo Diminuiria a voltagem Das descargas Quando podem escolher Livremente a voltagem A maioria dos professores Emite a voltagem Mais baixa possível E aí a autoridade Do pesquisador É um fator fundamental Quer dizer Se já de início O colaborador Pede que o pesquisador Troque de lugar com ele Encorajando em seguida O professor A continuar a experiência Veja Agora quem está Enfatizando a continuar a experiência É o colaborador E não a figura de autoridade Que é o pesquisador Certo? Então Isso não tem muito efeito Porque ele não está investido De autoridade E quando a experiência Envolve dois professores Também Um dos quais Atuando em colaboração Com o pesquisador Obviamente E esse tal Abandona precocemente O experimento Em quase 90% dos casos Os outros professores Seguem Esse suposto professor Que abandonou O experimento Porque estava vendo Que aquilo era um absurdo Claro que era um teatro Mas enfim Porque aí sim Cai a ficha Porque as pessoas sabem Mas parece que é embotado A capacidade delas Refletirem Isso é que é a questão O ambiente permite Inicialmente aceitável A profundamente o comportamento De adultos normais E em seguida E em seguida Que essas técnicas Podem ser e são Objeto de estudo Científico Aprofundado Enfim Seriam bastante surpreendentes Que tais trabalhadores Fossem executados Por mero amor A ciência Sem qualquer Aplicação prática Quando a Hannah Arendt Fala a respeito Do bem Ela vai dizer Que o bem É profundo Mas o mal É banal Então Fica aí a reflexão Esse é um vídeo De filosofia Que tem O seu aspecto Mais sofisticado Dentro da Compreensão Dessa disciplina Mas que também serve Para a gente refletir A respeito disso O quanto A autoridade Pode ser prejudicial Num aspecto Ela é boa No sentido de Fazer da criança Um ser humano Respeitável Digamos assim Amadurecer O ser humano Até o ponto De ele ter autonomia Mas Aí é que está a questão Há um direcionamento Uma ordem Com direcionamento Para que esse sujeito Enfim ganhe autonomia Essa é a ordenação boa Mas quando A gente Olha para os totalitarismos Ou Nações também autoritárias Governos autoritários Também Ditaduras e tal Você já percebe Que aí é o extrapolar Do conceito De ordem E autoritarismo Então é isso que eu tenho Para dizer aqui Até próximos vídeos E comentem aí abaixo Caso você tenha Aguentado ficar aqui Até agora Então Até mais Tchau